Viaja não firma, sente essa parada, é kamikaze, é kamikaze Cash, cash, tintim, de cannabis um jardim, na cidade dos lobos eu prefiro as onça-fi Dois, três chudas lá contém no bolinho, depósito de zói nas rodas de macon e vim Dias de fita, noite de fuga, manhã de droga, tarde de luto, cubica, pulseira de prata, calibres que falam, línguas que matam Eto orgulho cego, onde a humildade não tem vez, depósito de ego gera guerra entre reis Um 5-7 pra levantar uma grana, uma, duas, três putas com a boca do mente na cama Um barraco pra morar, uma dona pra amar, um pivete pra brincar, um oitão pra sustentar Quanto mais o tempo passa, ambição se acumula na fissura da luxúria, o corpo como é de loucura Na procura, no bolso, o estoque do shopping de rolê, conhecer Hollywood, Nova York Inimigo público, propina, pros cana, um doze, cobrança, esquina, ganância Clima de Bagdá, Robin Hood, DJ Alstar, cifrão mágico no olhar, faz zoião, se enforcar de ouro No mesmo barraco que nós sorriu, eu chorei, na mesma esquina que cê cresceu, cê morreu Eu fã do Bob Marley, das tranças Rastafari, dos Gabi, da Smurf, da Jemama, de Tchupac Quantos viveram por um sonho, quantos morreram por engano, quantos sorriram com dinheiro, quantos choraram de joelho Vita nero, quanto vale réu que cê tem aqui, diz o valor, que se pá eu vou comprar o seu sorri E por eu ser sincero, só quero que eu venero, principalmente tudo aquilo que eles não me deram O louco é saber que por justiça clamo, desde moleque um 5-7 nunca foi meu pano Imagina eu em cana, ao mesmo tempo drama, e minha mãe me vê diante dessa vida insana Não, não é isso que eu quero pra mim, meu sonho de consumo é da hora e ele tá por vim E é só por mim, que hoje eu sei sobressair, o que aprendi é errado pra quem não quer viver free Só quero paz, diante desse mundo enfermo e pela sombra não mando Sempre com pá, viu aceso, mas sem isqueiro, guerreiro, que é pra depois não chorar Tenho coragem, não medo, que é pra no fim não frustrar E no que dá, nem sei mais se vale a pena Quero minha cota e meu Rolex em troca das algemas A rua ensina e a resposta um dia vai chegar Nesse silêncio minha neurose eu sei não vai passar Viagem lombra constante que vem só por um instante Tipo o inferno de Dante, tipo as batidas do Crank já era Tô no asfalto pelas onça, na cabeça minha responsa No meu bolso só o que consta Quantos viveram por um sonho Quantos morreram por um cano Quantos sorriram com dinheiro Quantos choraram de joelho Quantos pensou, foi tarde demais, não dava tempo Sem tentar te ver e não poder fazer o que eu tô querendo O sangue infratou, coágula no cimento Lamento, ninguém percebe, mas choro por dentro Tentei que proacionou, rastro frustrado, a cama e casa e favela 2011, uma notícia na tela Quatro moleque invadiu, um agência lotérica Na fuga sem sucesso, um baleado na testa Consequência do crime, vida tirada Milica aplaudido, quem mata mais? Ganha medalha, esse é o país que quero Submundo, submerso, terceiro mundo Ao início, Babilônia moderno Quantos sonharam com a grana, não vou dizer que não quero Prefiro o que é meu, deixa o que é dos outros quieto Combinação de vaidade, cobiça, armas e drogas Sexo, puta, dinheiro, carro, motos e joias Vai vendo, quantos sonharam, tão poucos cresceram Tão poucos viveram, aliás, continua morrendo Enquanto houver sentimento, inspiração e ódio no gueto Quantos kamikaze que eu vi, porra com maior talento Putz, imagino que tudo tem seu preço Quer mudar de dentro pra fora, vamos, ainda dá tempo Cadeia que não regenera o coração dos presos Só constrói, detendo e fratores com mais ódio por dentro Putz, quantos viveram por um sonho Putz, quantos morreram por um cano Putz, quantos sorriram com dinheiro Putz, quantos choraram de joelho Putz, quantos morreram por um cano Putz, quantos morreram por um cano Masa é que não os funcionou Estou